Pai, água pra la seca, com o mundo empatia, é la discoteca Pai, água pra la seca, com o mundo empatia, é la discoteca DJ Gu, é o bravo tá É o bravo tá É o bravo tá Ela me falou que carrei vim bebida Que é bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma palinha Que hoje tem 17, tá cheio de tubinha É só botada, nós cachorra, botada, nós safadinha Só nós puta, nós puta, nós putariazinha Só nós puta, 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 puta É só botada, nós cachorra, botada, nós safadinha Só nós puta, 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 puta É só botada, nós cachorra, botada, nós safadinha Vai cá, liga Que é a cabeça que guia da boca O DJ Gu, é o bravo tá 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 É o bravo tá